Eu não sei quem foi que sonhou com um tempo melhor O Corpo Estranho foi o nome que surgiu na altura, no início, quando iniciámos o projeto. Lá está, tivemos muito tempo talvez sem compor para nós e sem tocar e andámos à procura de meia equidade, desde o facto de começarmos a escrever em português e optámos logo por isso desde o início, aquela linguagem de suave e estranho. Este trabalho, afim ao cabo, foi iniciado desde a altura do EP, é um trabalho contínuo e daí teve feito sentido incluir estes três temas, recuperando estes três temas do EP, porque afim ao cabo refletem um bocadinho nesses primeiros passos, esse trabalho inicial. Ou seja, não é um trabalho em separado do EP, acaba por ser a continuação disso, talvez este álbum fecho, esse primeiro capítulo. Faz sentido tanto temas que fomos recuperar que não saíram no EP, que também são a nossa altura. E então tem sido todo um trabalho contínuo, desenvolvimento, em relação a este disco. Nós adotámos, tanto na maquete como no disco, não gravar o grosso no estúdio. Fizemos, decidimos gravar as coisas, fazíamos retiros às vezes em casas de amigos nossos, em alguns sítios, e montávamos as coisas e gravávamos nós. Guardávamos para o estúdio algumas coisas que sabíamos que não conseguíamos gravar tão bem, ou seja, as vozes, gravávamos algumas baterias. Sim, uma das coisas mais cirúrgicas. Sim, mas o grosso de percussões gritadas e efeitos foi tudo gravado por nós. Mas a nível de composição, tem um pouco, ou seja, não nos isolámos dentro de um estúdio, não foi um kinder de workaholics, foi uma coisa que foi feita ao longo do tempo, em vários retiros, em várias grafias, enfim, um cabo, e acho que os temas refletem um bocadinho essas deslocações, para fora do ambiente de estúdio, para fora da parte muito tecnicista, tem mais a ver com deixar os temas respirar, enfim, o cabo. A Celina foi a única pessoa que nós não conhecíamos bem e contactámos, mas como ela chega ali e vive em Setúbal, também foi fácil ver ela, identificou-se com o projeto e ele não foi e foi assim uma coisa muito difícil, foi muito natural até, e achámos que o tema que ela gravou o acordeal fazia sentido e foi um casamento feliz. É um percurso normal, acaba por ser, somos nós e as pessoas começaram os nossos amigos, que são nossos amigos a fim a acabar, vocês têm um projeto, olha, gostava que me ajudasse aqui, gostava que me ajudasse muito difícil, foi sempre uma coisa natural, uma seleção é que estávamos escolher este músico e aquele não, foi, as pessoas contagiaram-se, acho que até já chegámos a ter, nunca pensámos tocar como grandes músicos, o projeto foi pensado a dois, mas esse contágio e esse entusiasmo foi importante para nós, então, ajudamos imenso no álbum e ajudamos imenso a crescer e a compor, é um tal prazer que é tocar com pessoas que admiramos como músicos e só não sei muito a atenção. Nós trabalhámos muito... Eu envio uma ideia, o João envio uma ideia, mais alguma, para o oersão, e às vezes a música vai para uma direção que não estava nada à espera e aquela entusiasmo devolve e as coisas vão crescendo. Essa é uma das maneiras, acho que é a maneira que nós compramos melhor. Vamos nos motivando e vamos desbloqueando um ao outro. Depois há temas que eu faço de raiz, ou João faz de raiz, e há outros daqueles que não ensai, a gente faz, ou sempre cunhar pela pele. Mas normalmente é quase sempre esta coisa do ping pong, que é muito engraçado trabalhar assinadores, porque quando se faz oficinas sozinho só tem a tendência para bloquear, e assim vamos nos desbloqueando. É uma coisa que está muito de gozo. Quando faz o mid-date é uma coisa muito bem definida e depois quando nos é devolvido vem completamente desconstruído. Exato. Exato. Então vamos encontrando soluções, as soluções que um não tem, o outro tem, e acaba por ser este diálogo de onde nascem os temas. Mas pronto, é sempre necessário esse lado de desenvolvimento inicial, tanto da parte do Pedro como da minha parte, e só entretanto, ok, isto é o que eu tenho, e agora foi a tua parte porque de vez em quando nasce um tema, ok, estamos os dois a tocar e o tema nasceu, mas principalmente acho que precisamos os dois um pouquinho, esse lado de desenvolvimento e trabalhar o tema e depois vamos encontrar soluções no outro, fazer estrada, tentar levar isto aos cantinhos todos, quem quiser ouvir, e deixar os temas crescerem. Mas eventualmente tínhamos que fechar, não é? Para nós não é propriamente, ok, fechámos o álbum, os temas continuam a respirar e continuam a ir a farmos novas e precisamos disso, precisamos de levá-lo aos cantinhos todos e lá estrada. E quando vamos os dois, vamos sempre melhorando porque há temas que achamos que não resultam, depois temos que fazer novos arranjos, porque temos que estar sempre a tentar solucionar, e perante a reacção das pessoas, vamos ver se o tema funciona ou não, e vamos sempre... E sim, principalmente é isso, e temos outros trabalhos que já temos a pensar, que eventualmente vamos voar neste tempo. Este disco já não nos pertence a nós, agora temos a fazer outros. porque quando lançamos o disco, para nós já não é nada menudo, já temos aquilo duas mil vezes. É quase que não é o filho que abandonou, o Ninho eventualmente tinha que sair, e pronto, e a partir de agora tem vida própria.